Começou e já tem registros de flagrantes de motoristas que pegaram a direção sem poder. Foram 15 dirigindo alcoolizados só no fim de semana no trânsito de Cascavel. Mas as irregularidades, elas não param por aí não. Nas rodovias, 351 veículos foram flagrados, passando do limite de velocidade. Isso só no oeste do estado. Em apenas dois dias, a transitar flagrou no perímetro urbano de Cascavel 15 condutores embriagados. Seis deles foram presos. A Rio da Paz é um local que nós estamos tendo muitas reclamações dos moradores. Então nós fizemos uma operação lá e o número foi confirmado mais uma vez, né? O número de condutores imprudentes, porque é muita imprudência. Principalmente aqueles que nós constatamos crime. Nessas abordagens da Rio da Paz, nenhum teve um resultado menor que 0,6 de alcoolemia. Segundo a presidente da transitar, que participou diretamente das operações na cidade, a irresponsabilidade no trânsito vai além. Nossa preocupação é que tem alguns que além de estarem embriagados não tem CNH. Ou na abordagem, foi abordado porque estava em excesso de velocidade, fazendo ultrapassagem forçada, sem cinto de segurança. Então são vários fatores que trazem gravidade e risco à segurança viária. E a fiscalização tanto por parte da transitar quanto da Polícia Rodoviária Federal continua. E a alta velocidade, tanto nas rodovias quanto no perímetro urbano, é fundamental para a ocorrência de acidentes. Por isso, a operação com radares acontece justamente para inibir que motoristas andem acima da velocidade. Em apenas cinco horas de Operação Proclamação da República, a PRF da Delegacia de Cascavel flagrou 351 condutores trafegando pelas rodovias acima da velocidade. 222 motoristas fizeram o teste do bafômetro. Sete deles foram autuados por embriaguez ao volante. O trabalho é focado para inibir os abusos. Porque são exatamente os abusos, o cometimento de infrações de trânsito, principalmente aquelas de conduta do condutor, que acabam sendo um fator determinante ou contribuinte para a ocorrência dos acidentes de trânsito. E com o feriado prolongado, a preocupação ainda é grande com o trânsito, principalmente pela volta, onde a maioria decide ir para casa quase sempre no mesmo horário, aumentando ainda mais o fluxo. É importante que os condutores tenham mais paciência, aumentem o seu quadro horário de deslocamento para não ter que correr demais. Porque a gente sabe que a pressa acaba sendo aliada do acidente. E acidente é exatamente o que a gente não quer, que a Polícia Rodoaria Federal não quer, e que é importante que não aconteça. Porque daí todos conseguem voltar para casa com segurança. É pensar em si, pensar no próximo, a ter responsabilidade. É isso que nós precisamos no trânsito. 459997.